Todo mundo sabe que é muito chato não saber quanto de energia tem na sua bateria. E para isso eu trouxe esse carregador duplo aqui da Worldview, que é uma exclusividade e pode resolver esse problema e muitos outros. Agora eu vou estar fazendo um unboxing aqui para vocês. Primeiramente a gente tem o cabo veicular. Seguido do cabo tradicional para ligar na tomada. E o carregador propriamente dito. Bom, para começar falando desse carregador, vamos falar que ele é bivolt logo de cara, tá? Então você não vai ter problema de colocar nem 220 e nem 110. Ele também é um carregador com tecnologia Quick Charge, ou seja, a sua bateria vai estar carregando de 2 a 6 horas. Ele tem um controle inteligente de carga que identifica automaticamente a voltagem da bateria e evita sobrecargas. Ele também tem essa tela LCD que informa a porcentagem do nível de potência da sua bateria. Ou seja, quando você vai fazer aquele ensaio, já guardou a câmera, mas não lembra qual bateria está carregada, você pode estar colocando nesse carregador e checando qual das baterias está finalizada no carregamento e quanto que ainda falta para outra bateria carregar. E aí, curtiu esse carregador duplo? Então corre no site da Goldville e garanta logo o seu. Não se esqueça que a gente também tem diversos modelos para outros tipos de câmera. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiu esse carregador do vídeo.